Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e do Glorioso Pai São José. Vigésimo quinto dia, nesta caminhada rumo à nossa consagração total a São José, hoje vamos meditar em Honra da Vida de Família, rogai por nós. São José Maria Escrivá vai nos dizer, José amou Jesus como um pai ama o seu filho, dando-lhe tudo o que tinha de melhor. No século XVI, Santa Teresa d'Ávila auxiliou na reforma do ramo feminino da Ordem Carmelita. Ela tinha uma devoção enorme a São José e nomeou em sua homenagem a maioria dos conventos reformados. Para proteger os conventos e suas monjas, enterrou medalhas de São José em volta deles como sinal de que pertenciam a Deus e ao Santo. No século XX, Santo André B. VII fez algo parecido. Santo André queria erguer um santuário dedicado a São José em Montreal, no Canadá. encontrou a localização perfeita e colocou medalhas de São José em volta da propriedade como uma forma de lhe pedir que a abençoasse e a obtivesse. São José quer abençoar o seu lar. Se você o receber amavelmente em sua casa, invocar a sua intercessão e honrá-lo, ele abençoará grandemente sua vida doméstica. Onde quer que São José esteja presente, Jesus e Maria também estarão. São José quer estar presente em sua casa e em sua vida familiar. Mesmo que você se mude, ele quer ir com você. Falando sobre mudanças, deixe-me dizer algo rapidamente sobre uma prática que me preocupa. Não é preciso enterrar uma imagem de São José para vender a sua casa. Esse é um fenômeno moderno. Santa Teresa d'Ávila e Santo André B. VII nunca enterraram imagens de São José. Essas, ao contrário das medalhas, não foram feitas para serem enterradas. Imagens representam pessoas e são feitas para serem veneradas acima do solo e não enterradas. Coloque uma imagem de São José dentro da sua casa e reze por ele frequentemente pelas suas necessidades domésticas. Inclusive, a venda da sua casa. Mas não a enterre em seu quintal. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire. Mas sobre o candeeiro. Afim de que dê luz a todos os que estão em casa. Mateus 5, 14 e 15. Eu não sabia dessa prática. Se o pai que colocou aqui é porque, em algum momento, ele viu esse costume de se enterrar a imagem de São José. Independentemente do que acontecer, nunca enterre uma imagem de São José de ponta cabeça. Isso aí são crendizes, né gente? E superstição. Nada a ver com Deus. Com a fé. Às vezes, as pessoas fazem essa prática bizarra como uma forma de suborno espiritual. Prometendo virar a imagem novamente na posição correta se a casa for vendida. Isso é tratar a imagem de São José como um talismã ou um amuleto. Um amuleto de sorte. São José é seu pai espiritual e não um enfeite. Não é preciso enterrar a sua imagem. Fale com ele. Ele vai te escutar. São José ama a vida doméstica. São José é o santo dos anos ocultos de Jesus. É incrível ponderar essa realidade que passa tão despercebida aos nossos olhos e aos nossos corações. Considere suas próprias memórias da vida no lar. Passeios com a família, aniversários, celebrações religiosas, brincadeiras, cantorias, etc. Muito provavelmente, você viveu na casa de seus pais apenas por cerca de 20 anos. Nosso Senhor, no entanto, viveu com Maria e José por 30 anos. O amor, a intimidade e a familiaridade que Jesus, Maria e José compartilhavam são surpreendentes. São José conhecia o som dos seus espirros, suas risadas do seu canto. Conhecia os trejeitos de Jesus, sua rotina pela manhã, sua postura, o seu sorriso, seus bocejos, suas comidas e bebidas preferidas. São José sabia de tudo. Estas são memórias valiosas, profundamente enraizadas no coração e na mente de São José. Porque foram uma família comum, como a minha e como a sua. Mas que tinha os olhos e os corações voltados para Deus. Papa Pio XI vai nos dizer Mesmo Jesus e Maria, obedecem e oferecem sua homenagem a José. Pois reverenciam aquilo que a mão de Deus estabeleceu nele. Isto é, a autoridade de esposo e de pai. Meus irmãos, vamos fazer como o padre sugere. Se você ainda não tem, compre uma imagem de São José, nem que for pequenininha. Mas coloca na sua casa, num local de destaque. Consagre, nós já vamos nos consagrar, mas consagre a sua família, o seu lar a São José. Reze diante dessas imagens. Reverencie, honra a São José. E você obterá todas as graças que você necessitar. Então, vamos juntos rezar a ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Castro, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e pelo príncipe de todos os seus pés. Oremos. Tribulações, o anjo não vos valeu. Valei em São José, na proteção e na providência deste Pai amoroso, nós permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.